Olha, vamos ver como é que está a situação lá do postinho de saúde do Nova Europa. Eu quero saber a opinião da população com a inauguração aí, agora, o funcionamento total do posto da unidade de saúde do bairro Nova Europa. Você vai acompanhar então a reportagem completa e nós vamos ouvir a população a respeito desta unidade de saúde. Me parece que está em ordem agora, que está funcionando da maneira correta. Se você tiver alguma reclamação, alguma colocação a fazer, você liga para a gente aqui. Vamos ver a reportagem? Acompanhe comigo, 6 da tarde, 14 minutos em cima do FACA. Anteriormente, nossa equipe de reportagem estava acompanhando a reclamação referente ao prédio da unidade básica de saúde do Jardim Nova Europa, que estava provisoriamente funcionando na rua Guido Orce, por devido a reforma e restauração do atual prédio. Agora, o espaço está revitalizado e já pronto para atendimento à população. Eu converso agora com a coordenadora das UBS de Limeira, Camila Rezende. Camila, qual foi o motivo então de reforma e restauração aqui do espaço? Melhoria do acesso aos pacientes e um melhor atendimento também à população. O que foi modificado em relação à estrutura do prédio? O que mudou? O que foi reformado? O que tem de novo? O prédio agora tem acessibilidade a deficientes físicos. Antes era a escada, a entrada, agora a gente tem uma rampa. Fecharam a frente da unidade para maior segurança. Foi feito um banheiro próprio para deficiente físico também. E foi feito parte de acabamento, pintura, restauração do chão, do piso. Algumas melhorias, foi feito uma cobertura na parte externa para a entrada de ambulância, veículos maiores, mas foi isso. O espaço aqui, para a população, quais atendimentos ele oferece para os moradores aqui do bairro? É, vai continuar atendendo normalmente, né? A parte de clínico, clínico geral, pediatra, ginecologista, faz pré-natal, tem consulta de enfermagem, atendimento de enfermagem em geral. E tem um assistente social que cuida de projetos, de leite, de projetos sociais. Vai continuar tudo normalmente. E dentista, atendimento odontológico também. Camila, com essa reforma e ampliação do prédio, a capacidade para o atendimento à população vai aumentar? Como que vai funcionar? É, vai continuar. A gente atende aqui, né? Um grande número de bairros que são circunvizinhos aqui. Vai continuar normalmente atendendo o pessoal. Ampliar, não vai ampliar, porque a gente continua com os mesmos profissionais. Mas a estrutura da unidade é bem boa. Em relação a essas consultas que são oferecidas, como a população pode utilizar deste atendimento? Ela tem que vir aqui e agendar? Como funciona? O agendamento é feito durante o dia todo, pessoalmente. Ou por telefone, das 9 da manhã até as 11 horas. O telefone da unidade é o 3442-3051. E a população é só chegar e procurar o atendimento que vai ser atendido, de segunda a sexta-feira. Alguns meses atrás nós mostramos aqui que o prédio já estava até pronto, mas faltavam alguns ajustes. Qual que foi então aí o impasse para poder voltar a funcionar aqui no local? É, foi mais a parte elétrica que a gente estava esperando eles fazerem revisão, a sala de inalação, o atendimento odontológico também, a cadeira. É um consultório novo, então é o pessoal da equipe técnica que tem que vir fazer a instalação, por isso que a gente estava esperando para abrir. Hoje então o espaço já está totalmente pronto e disponível para a população? Isso, com certeza. Então, para quem tiver interesse e necessitar dos atendimentos, qual que é o endereço e algum telefone disponível para a população? Ela fica aqui na rua Dona Elisa Stalberg, número 366, Jardim Nova Europa. O telefone é o 3442-3051. Dona Eva, o que a senhora achou do atendimento que voltou a ser realizado aqui, onde é a própria unidade básica de saúde do Jardim Nova Europa? Eu achei que ficou muito bom, porque aqui é um espaço maior e cabe mais gente, né? Em um lugar que a gente é bem atendido, a gente não tem problema com esse negócio de chegar aqui e as pessoas ficarem falando alguma coisa que não queiram atender. Eles sempre tratam a gente muito bem, os médicos são todos bons, né? Então, não tem esse problema nenhum aqui, né? Então, é muito bom aqui. A senhora chegou a utilizar o serviço quando era na Gui do Orce, lá no Jardim do Verde? Ah, cheguei sim. Lá era um pouco apertado, não cabia muita gente, né? Então, não tinha muito espaço. Então, acho que aqui é o lugar ideal, porque cabe bastante gente, né? Se for parar, então, bem melhor o serviço aqui? Com certeza, aqui ficou bem melhor. É um lugar bem bom de ficar, né? Bem arejado. Localização boa também para o bairro? É, a localização é boa para o bairro, né? Que pegou um lugar que deu para pegar todo mundo, né? Todo mundo ser bem atendido, é o que importa. O serviço que a senhora veio utilizar hoje aqui, a senhora conseguiu realizar? Como que a senhora avalia? Consegui sim, vim passar minha filha no médico e ela foi bem atendida, uma médica muito boa. Então, não tenho o que reclamar, nem das pessoas aqui, nem dos médicos. Está aprovado o novo prédio aqui? Ah, com certeza, está muito aprovado. Que bom ouvir a satisfação da população acerca desta unidade básica de saúde, o postinho do Nova Europa. A gente está vendo pelas imagens aí, está tudo em ordem. Se tiver algum problema, e no posto de saúde perto da sua casa, onde você costuma levar os seus filhos, onde você já foi buscar algum tipo de atendimento, se tiver algum problema, você vai ligar para a gente aqui no 3404 4010, porque nós estamos sempre abertos à sua participação. O prêmio do programa de hoje, então, é o projetor, o rádio relógio com o projetor. O Igor já entendeu para que funciona, não é, Igor? Já entendeu? Você vai ligar o rádio relógio com o projetor, no meio da noite você está, dá aquela piscadinha só, a hora está projetada no teto. Projetada a hora no teto. O prêmio do programa de hoje. Rádio relógio com o projetor, para você que ligar aqui no 3404 4010. Daqui a pouco, homofobia, aconteceu em Piracicaba, mais um caso de homofobia, e também o caso da Dilma, que não é a presidente. A Dilma de Limeira. Você vai conhecer esta história daqui a pouco, em cima do fato. Quem está na linha? Alô? Alô. Oi, quem fala? Claudineia. Ô, Claudineia, fala de onde? Aqui da Vila Santa Alina. Da Vila Santa Alina. Obrigado pela sua ligação. Está tudo bem por aí? Está do Castelo Branco. Está bom. E você, algum comentário aí sobre postinho de saúde? Nós mostramos esse do Nova Europa aí. O pessoal está elogiando. Você tem algum comentário a fazer também? O postinho? O postinho está tudo bom. Está tudo bem? Então está bom. Está tudo bom porque eu uso muito o posto, na família. Sim. É. E está tudo jóia. Então está bom. Obrigado pela sua ligação. Um abraço a todos da Vila Santa Alina aí, viu? Muito obrigado pela sua participação e está concorrendo ao Rádio Relógio no programa de hoje.